Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Crescei Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, capítulo 3 Versículo 18 A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria, propriamente, o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes e requietos pleiteiam altas remunerações financeiras. Favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder. E para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que este ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento, a que o Evangelho se reporta, deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então, estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Texto extraído do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Paz e bem.